Otimista Otimista, é Boa noite a todas e a todos Queria iniciar agradecendo aqui ao convite A organização do Salão do Livro Político É um prazer estar aqui Sobretudo ao lado do Marcelo, Rafael, Edson Da Noiva também Não é nada fácil falar depois dessa vez Ainda mais quando se espera que eu seja otimista Depois dessas três falas aqui Que eu quase me parei no banheiro cortar os pulsos Mas acho que é preciso ser realista também E ter esse pesquitivo das excelentes falas Que me antecederam aqui E em geral não vou concordar não Fui contemplado por muitas dessas colocações Que eu acho que De alguma maneira expressam Esse estado que a gente está De estranhamento Ainda sem conseguir compreender bem Esse momento político que a gente vive Sem conseguir racionalizar direito Tem que entender novas formas de ação política Nesse contexto E acho que, na verdade, o que a gente vê agora Esse descolamento Entre um país legal e um país real Na verdade é uma crônica da formação do Brasil Do Estado brasileiro, da sociedade brasileira A maneira como a Constituição hoje é minada Solapada, de alguma maneira Também é algo que a gente vê historicamente Na formação de uma ordem liberal no Brasil Extremamente autoritária e excludente Isso foi a regra do liberalismo brasileiro Muitas vezes a gente associa o liberalismo E a sua conexão E faz uma conexão automática com o Estado de direito Mas, na verdade, o liberalismo sempre teve uma vocação Bastante antidemocrática aqui nos trópicos Se lá no primeiro mundo, nos países centrais Ele serviu de algum modo Para permitir maior participação política Afirmação de igualdade De lutas por liberdade Por justiça A verdade é que as instituições transplantadas liberais Aqui chegam no século XIX Com uma Constituição também em 1924 Trazendo uma série de declarações muito bonitas Numa realidade social bastante complicada Para dizer o mínimo A Constituição brasileira conseguiu fazer convivências Leais liberais Com a escravidão das pessoas negras Com o genocídio da população indígena Com a exclusão das mulheres Da vida política no país E a violência de gênero Isso, na verdade, são características estruturais Da nossa formação Talvez, então, eu possa ser otimista nesse sentido De relativizar nessas estruturas históricas Esse momento particular Essa conjuntura entendendo Talvez na linha do que Acho que já colocaram anteriormente aqui De como esse estado de exceção Tem uma certa permanência também E uma convivência com essas estruturas liberais E democráticas A gente, de algum modo Tem espasmos de estado de direito E de estado democrático E de estado social de direito Acho que a Constituição de 88 De fato, concordo com essa avaliação também Era um momento privilegiado Desse ensaio De uma tentativa De esboçar Um estado de bem-estar social e democrático No Brasil Um projeto de inclusão E desenvolvimento nacional De combate às desigualdades Uma série de objetivos políticos importantes Que estão ali inscritos Mas acho que o Rafael Chamou atenção para esse ponto importante De que a Constituição Nunca valeu Nem para Poder dar um número aqui Chutando de 2% Da população brasileira Enfim Essas garantias Desses direitos Que são tão avançados Tão importantes Nunca chegaram a ser Minimamente universalizados Porque essa figura Do sujeito de direito Se ela teve alguma aderência A realidade Nos países do primeiro mundo Que também é questionável Aqui a gente sempre Teve um sujeito de direito Que era o homem Branco Heterossexual Cigênero Proprietário Com vários outros Qualificativos Que a gente pode colocar Desses setores Dominantes da sociedade brasileira Então É bastante difícil A gente crer no direito Na realidade brasileira É compreensível Que a esquerda brasileira Durante muito tempo Olhou para o direito Como muito desprezo Porque o direito Era no máximo Um instrumento De dominação De violência De classe Que não tinha Nenhuma possibilidade De transformação Social e política Por meio desses instrumentos Dessas instituições É só lembrar como As instituições Do sistema de justiça Durante o império Em 19 e no 20 Eram sequestradas Pelos poderes locais Pelo despotismo Pelo coronelismo A construção Daquela aparência Da justiça Vendada Imparcial Isso nunca Foi mais do que Uma promessa Um sonho Uma ilusão No caso brasileiro Então É compreensível Esse ceticismo Que a gente teve Com o direito Que está parecendo Retornar agora E parece que a Constituição Nesse sentido Foi mais um intervalo Em 1988 Da gente acreditar Na via do direito Como uma aposta Possível Para a transformação Política Para os ideais Justiça De liberdade Do que efetivamente Ela foi mais Esse intervalo Do que efetivamente Uma regra Porque se a gente For olhar Como o liberalismo Convive com a escravidão Se a gente for olhar Como a cidadania Que é construída A partir dos governos Do Vargas É uma cidadania Regulada Como vai dizer O Vanderlei Guilherme Dos Santos É um modelo Bismarckiano De classes mobilizadas Que tem carteira De trabalho assinada Para poder ter acesso A esse mundo De proteção social De seguridade A gente vai notar Que a única coisa Que sobrou De alguma maneira Em alguns períodos No Brasil Foi uma democracia formal E aí acho que A Constituição de 88 Ela de alguma maneira Conjuga Uma ordem social Que se pretendia Romper com esse modelo Bismarckiano Uma lógica Universalista De garantias Conjunto a uma regra De democracia formal Tivemos um período grande Talvez o maior Da nossa história De uma democracia Com um certo Calendário eleitoral Regular funcionando E o garantismo Do ponto de vista liberal Lá atrás mesmo Que é esse mínimo Dos garantias individuais Entender Que há riscos Do Estado Contra o cidadão O poder excessivo Do Estado Pode provocar Dolações de direitos Ao invés de promover Esquilheios E até precisar Botar certos limites A atuação do Estado Esses três elementos Se a gente for olhar Eles são atacados A ordem social É atacada Com o neoliberalismo Nos anos 90 E é preciso lembrar Que a própria Constituição De 88 Preveu uma ordem Econômico-social Muito avançada Mas a ordem financeira Estrangula a ordem Econômico-social Isso Gilberto Bercovitch Baçoneto São alguns estudiosos Que se dedicam A mostrar Como há certos Mecanismos de boicote Que vão se acentuar Com o neoliberalismo A esse projeto De igualdade social Da Constituição O garantismo A gente tem como marco A ação penal 470 do Mensalão E a Lava Jato Obviamente Para um setor específico Porque a gente sabe Que a regra No Brasil A secessão Sempre foi generalizada Se olhar para o sistema Carcerário De quase 700 mil pessoas 40% delas Se quer encontrar Um juiz Como o Sérgio Moro Na frente delas A gente reclama Do Sérgio Moro Mas várias delas Não viram um defensor Não viram um juiz Até hoje E estão lá presas Esperando julgamento E a Lava Jato Acho que traz Esse elemento E o golpe de 2016 Rompe com o mínimo De crença Que a gente tinha Do que esse liberalismo Pudia entregar Quando suas promessas Que era da democracia formal Também Parece que no Brasil A gente não tinha Mais direitos sociais A gente não tinha Mais garantias Processuais penais Mas pelo menos Quem ganhava a eleição Terminava o mandato E finalizava E fazia uma eleição nova A gente ia perder Perdia várias Ganhava uma A gente sabia Que a dinâmica Era um pouco essa Mas tinha uma crença Nessa institucionalidade Liberal E isso também Foi solapado E acho que De alguma maneira A partir de 88 A gente Jogou areia Também Nesse Jogou água Nesse moinho De tentar Construir Um judiciário Que pudesse Nos levar A concretização Desses direitos Acho que é um processo Desde 88 Muito marcado E vários autores Vão discutir isso Uma judicialização Da vida social Uma judicialização Da política Que é uma expressão Bastante corrente Para compreender Como várias questões Das democracias contemporâneas Vão passando Pelo poder judiciário Questões que tipicamente Deveriam ser Deliberadas Discutidas Em espaços Que teriam mais proximidade Com a nossa ideia De democracia Que seriam os parlamentos Por pior que sejam Nossos parlamentos Também Que não são grande coisa Mas que pelo menos Ali tem pessoas eleitas Para poderem Fazer essas discussões Representarem interesses E etc A gente De algum modo E a partir desse processo De uma constituição Bastante ampla Como o Marcelo Bem apontou aqui Uma constituição Bastante garantista Com muitos enunciados Isso junto com o processo De consciência De direitos Que vai crescendo A partir de 88 Com mecanismos De acesso à justiça Que também vão se ampliando Apesar de muito precários No Brasil Também se ampliam É um momento neoliberal De retirada dos direitos Acabam convertendo o judiciário No que o autor francês Vai dizer Que é um muro de lamentações Da modernidade O judiciário Acaba virando Esse lugar Esse locus Em que as coletividades Desesperadas Vão entregar As suas demandas Vão tentar obter Algum tipo de concretização De direito De reconhecimento Nas democracias Então de alguma maneira Aquela desconfiança E ceticismo Que as esquerdas Dos setores populares Tinha em relação ao direito Vai mudando a partir de 88 Porque de fato Vão se abrindo arenas Possíveis de concretização Do direito E é difícil a gente pensar Um movimento social No Brasil contemporâneo Que não passe Por uma gramática Dos direitos Do ponto de vista Do seu discurso Da sua ação De ocupar Até exigir Uma função social Da propriedade De ocupar um imóvel urbano Também falar da função social Ou lutar pelo direito A saúde Direito Educação Direito A igualdade A não discriminação Todo esse vocabulário E essa gramática Dos direitos Mas de alguma maneira A gente perdeu a dimensão Que o direito Tem essa ambiguidade Constitutiva Fundamental Entre uma dinâmica De emancipação social Que às vezes Aparece Nessas brechas Do direito Mas sobretudo Uma dinâmica De controle De regulação E de exclusão Então De algum modo A gente teve Uma crença A partir de 88 Nessas instituições E nesse sistema De justiça Que eu creio Que fortaleceram O judiciário Com a credibilidade Com a legitimidade Que o poder judiciário Acabou assumindo hoje Inclusive Para fazer O que está fazendo Que é a desconstrução Da ordem funcional De 88 Eu acho que é preciso Também a gente Repensar Do ponto de vista Dos setores progressistas Das forças populares Pensar um pouco Qual que é o papel Do direito hoje Qual tem que ser O papel do direito Nas lutas políticas Sem dúvida nenhuma É preciso defender A Constituição de 88 Ainda que ela nunca Tenha sido efetiva Nunca tenha sido Implementada De fato Para a população brasileira Mas concordo Que é um documento Político importante É uma Constituição Que traz objetivos Ambiciosos Consagra valores Fundamentais Para a luta Por justiça E por liberdade Mas é preciso Também Acho que entender Essa fratura Do descolamento Da Constituição Da realidade brasileira O quanto a gente Também não fez Essa aposta Excessiva No sistema de justiça Como o Lócus Para o fortalecimento De uma sociedade Que vai se desmobilizando E um judiciário Que vai se agigantando A ponto dele Poder fazer O que tem feito Em relação A vários assuntos Quando era um Ativismo judicial Progressista A gente aplaudia Ah que legal Supremo Reconheceu A União Afetiva Ah que ótimo As portas étnico-raciais Passaram E de repente A gente já não tinha Mais possibilidade De discutir O papel do supremo Numa democracia contemporânea Em que o poder Já tinha tomado Uma proporção Numa completa falta De controle E de contrabalanceamento Em relação Aos outros poderes E aí eu acho importante De pontuar Eu discordo um pouco Do Marcelo Do Rafael De que seja um protagonismo Passivo Ou omisso Eu acho que O judiciário Tem se constituído Enquanto o partido Da justiça no Brasil Me filho mais A esse entendimento Eu acho que Isso fica muito claro A partir da Lava Jato Eu acho que a judicialização Era um processo Meio comum A todas as democracias Vinha desde 88 Mas eu acho que Quando o judiciário Assume uma agenda De moralização Da política E começa a intervir Da maneira como intervém A ponto de a gente Saber o nome De todos os ministros Quem não lida com direito Conhece o Gilmar Mendes Conhece o Fux Conhece o Barroso Eu estava vendo o jogo Da seleção Eu só conheço o Neymar E do Supremo A gente sabe todo dia Quem está lá O que está fazendo Quais os caras estão julgando Então eu acho isso Muito sintomático Da maneira como o judiciário Foi assumindo esse papel Protagônico Na democracia Trazendo um elemento novo Que eu já não acho Que é de judicialização Mas é de judiciarismo Ou então de supremocracia Como Oscar Milena chama Que é um fortalecimento Excessivo E sem nenhum tipo De controle externo Por parte do poder judiciário E acho que o judiciário Teve um papel protagônico Por exemplo No impeachment da Dilma Acho que quando Se estabelece Que a Dilma Não pode nomear Lula Como ministro Numa decisão Do Gilmar Mendes Que depois Valeu com o Lula Mas não valeu depois Para o Moreira Franco Nomeado pelo Teber Não valeu depois Para o Romero Jouca Nomeado pelo Teber Que estavam sendo investigados Já eram denunciados Quando faz isso Acho que quando o Supremo Se exime a fazer Um controle judicial Do processo de impeachment Também Acho que isso Acho muito significativo E acho que teve Um papel importante Quando o Supremo Por uma manobra Ardilosa Da Carmen Lúcia Pauta o HC do Lula Antes de pautar as ações Que eu discuti De modo geral A tese sobre A execução da pena Após condenação Em segunda instância Aquilo ali É claramente Uma seletividade Também Que mostra o protagonismo Do Supremo E agora Quando vai lá E diz que não vale Mais condução coercitiva Quando valeu Para o Lula E foi fundamental No processo De enfraquecimento Do governo Dilma De desgaste Da imagem do Lula Também Assim por diante Então eu acho que De algum modo Quando o judiciário Assume A partir da Lava Jato Essa dinâmica De uma moralização De uma agenda De moralização Da política brasileira Eu acho que Há um salto qualitativo Para a gente compreender Sobre a judicialização No Brasil Que eu acho que A gente precisa pensar Um pouco mais sobre Porque eu acho que Aí sim o judiciário Começa A atuar De um modo mais claro Não acho que Obviamente seja um partido Não precisa ter De o Joaquim Barbosa Concorrendo às eleições Inclusive porque O judiciário Tem muito pouco A entregar Ainda no país Eu acho que Esse é o tom Mais otimista Desse final da minha fala Eu acho que Se a gente está Nesse momento De crise Não creio Que o outro lado Também tenha soluções Que resolvam Os problemas do Brasil O que a gente tem Que esses problemas Estão se agravando A desigualdade social Aumenta O desemprego Aumenta A inflação Aumenta As oportunidades Não crescem Com esse ajuste Neoliberal Ao mesmo tempo O judiciário Também não consegue Oferecer nada Que não seja O populismo penal Essa solução Conservadora Do ponto de vista Do encarceramento Da condenação Do aumento Da violência Do Estado Então Eu acho que Essa Eu termino Com isso Eu acho que De algum modo Se há para ter Uma leitura Otimista É pensar um pouco Que não há Uma solução Para essa crise Que está sendo resolvida Também pelo outro lado Eu acredito que Há uma disputa Que está posta Acho que a defesa Da Constituição Ela é bastante importante Mas acho que A gente também Deve pensar Mais estrategicamente Sobre esse lugar Do direito Nas lutas sociais A maneira como A gente mobiliza Essas instituições Como a gente Intervém no sistema De justiça E como a gente Não discute um tema Que é uma reforma Democrática Do judiciário A gente precisa entender Quais são os mecanismos De treinamento De seleção De acesso A essas carreiras É preciso romper Me parece Uma tradição Extremamente corporativa Do judiciário brasileiro Fechada Falta de controle externo Você coloca Um CNJ Construído com mais Membros do sistema De justiça Para cuidar Do próprio judiciário E aí óbvio Que o CNJ Vai perseguir Os juízes Que são progressistas Que estão em diálogos Com movimentos sociais Então eu acho Que é preciso A gente discutir Assim como a gente Deixou de discutir Reforma política Que foi um tema Fundamental Que ficou de lado Deixamos de discutir Reforma da comunicação E da mídia Que foi outro tema Fundamental Deixado de lado E uma reforma Tributária Mais profunda Eu acho que Passa hoje Numa agenda de esquerda Também discutir Uma reforma Democrática Do poder judiciário E uma nova Institucionalidade Democrática Que reequilibre Um pouco Esse lugar Do judiciário Na vida social Porque senão A gente vai ser Refém de um judiciário Que com ele A gente não precisa Mais de guardião Para cuidar A constituição Vai destruindo tudo Acho que era isso Obrigado 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 Obrigado